Na minha humilde opinião, a verdadeira vencedora da grande conquista se chama Mariana Rios. A única pessoa que saiu maior do que entrou se chama Mariana Rios. Por quê? Os participantes, infelizmente, a vida é fluida, a vida é água, as relações ninguém mais lembra de nada, ninguém vai lembrar de Tiago Servo, ninguém vai lembrar de Gabriel Rossi, talvez o Carelli, para chamar de novo para outro reality show. Mas o público não vai mais lembrar. Já a Mariana Rios, ela entrou ainda com a cabeça de que todo mundo achava que ela era atriz, que ela era aquela cantora extraordinária daquele sucesso com o Exalta Samba, que ela era instagramer de mensagens profundas e tal. Agora, meu amigo, ela é Mariana Rios, a apresentadora. A Mariana Rios chega ao fim da grande conquista, gigante, e na minha humilde opinião, merecendo um espaço na grade fixa da TV aberta brasileira. Cadê o programa de auditório ao vivo da Mariana Rios? Cadê? Tem que ter, tem que ter. Mariana Rios é um fenômeno, provou que... Se ela queria mostrar que tem potencial como apresentadora, ela mostrou que ela é uma excelente apresentadora que está pronta para qualquer desafio, Yashura. Perfeito, perfeito. Justiça para Mariana Rios.